Nada É Igual Todo O Universo Se Formou No Seu Falar Teologia Pra Explicar O Big Bang Pra Disfarçar Pode Alguém Até Duvidar Sei Que Há Um Deus A Me Guardar E Eu Tão Pequeno E Frágil Querendo Sua Atenção No Silêncio Encontro Resposta Certa Então Dono De Toda Ciência Sabedoria E Poder Oh Dá-Me De Beber Da Água Da Fonte Da Vida Antes Que O Haja Ovesse Ele Já Era Deus Se Revelou Aos Seus Do Crente Aos Judeus Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Deus E Se Duvida Ou Se Acredita Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Ninguém Explica Ninguém Explica Deus E Se Duvida Ou Se Acredita Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Dono De Toda Ciência Sabedoria E Poder Oh Dá-Me De Beber MR Just bathing Dá-me De Beber gangen Sério Mas aca Tipo Ninguém Explica Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim Me oferecendo, dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço, eu só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem eu merecer Eu te agradeço Por ser que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu E me fez viver Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Todo o amor que ofereceu Todo o amor que ofereceu Sem eu merecer Eu te agradeço Por ser que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu E me fez viver